Música Estamos de volta com a continuação da entrevista com o Dr. Oziel Dr. Oziel, a gente vê, por exemplo, o brasileiro clamando sobre a questão da falta de lei severa Mais repressão policial, construção de novos presídios Você vê sempre o pessoal cobrando isso Acha mesmo que isso seja uma solução para resolver esses problemas? Estou com um importante assunto Infelizmente a gente não vê uma movimentação política a nível de Congresso Nacional No sentido de promover a reforma criminal e a reforma penitenciária Veja, o Código Penal Brasileiro é de 1940 Ele já está completando 76 anos Totalmente defasado, fora da evolução e da realidade brasileira Ele é fruto da política criminal do presidente Vargas O ministro Francisco Campos E isso já no período do Estado Novo, como disse anteriormente, há 76 anos Já está na hora de o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado Promovermos uma ampla reforma criminal No sentido de legislar um novo Código Penal Pois como dissemos anteriormente, o atual está totalmente defasado Fora da evolução e da realidade brasileira Juntamente com a reforma criminal O Brasil necessita também da reforma penitenciária A lei de execuções penais é de 1984 E o grande desafio do sistema penitenciário é a ressocialização E da forma que está, os nossos institutos prisionais, as nossas casas de custódia Ela não ressocializa, pelo contrário, ela marginaliza Eles saem de lá piores do que entram Podem observar os índices de reincidência Quando saem das cadeias públicas e das penitenciárias Após os cumprimentos de penas Eles voltam a delinquir na prática da reincidência criminal Então, a gente vê que a atual estrutura penitenciária brasileira Ela não ressocializa, pelo contrário Marginaliza, então, é uma forma de pelo menos tentar Diminuir índices de violência e criminalidade É a reforma criminal e penitenciária Já vem um bom tempo se debatendo sobre essas reformas E a gente vê que tem uma certa dificuldade Quando se fala em reforma Reforma política, reforma tributária Mas o senhor, como criminalista, vê que realmente precisa mudar Para que as coisas começam a melhorar E que essas ações efetivas que o senhor acabou de falar Coloque em prática e que funcione no caso O senhor tem algum exemplo Por exemplo, de algum presídio hoje Que fez essas mudanças E que foram importantes E que melhorou, trouxe um bom resultado? Ótima pergunta Eu acho que serviria até de modelo para o Brasil O que nós temos na cidade de São José dos Campos A PAC São José dos Campos é um modelo que vem da Finlândia De Helsinki Um modelo europeu Mas que é 100% de ressocialização E esse modelo prisional de São José dos Campos Poderíamos implantarmos nas cidades Com mais de 100 mil habitantes do Brasil todo O modelo prisional A PAC É óbvio, é para os detentos de menor periculosidade Não aqueles chamados de alta periculosidade É um modelo prisional Que atingiu 100% de ressocialização no interior de São Paulo São José dos Campos E esse modelo poderia ser seguido Em todos os estados da federação Nas cidades com mais de 100 mil habitantes Para os apenados de menor periculosidade Agora os de maior, de grande periculosidade Nós defendemos a implantação das penitenciárias amazônicas Onde seria difícil acesso até para a fuga Então é uma forma de separar Conforme o grau de periculosidade dos detentos Hoje, por exemplo, quais as dificuldades que tem Para implantar isso em Cuiabá Por exemplo, a grande capital Se não me engano, a gente entrou Quarto ou quinto lugar no Brasil De índice de criminalidade Segundo a reportagem que Tem uns dois meses que passou na Globo Mostrando as capitais A violência As capitais mais violentas Na sua visão O que hoje dificulta A implantação desse modelo Que realmente funciona Aqui na capital de Cuiabá Tem quais os entraves hoje Que impede Né, desses modelos funcionais Ser aplicado aqui em Cuiabá A competência para legislar Em matéria penal e penitenciária É da União Federal Através do Congresso Nacional Eu entendo que Deve-se haver uma ação política Ou da Câmara Federal Ou do Senado da República No sentido de apresentar Projetos de leis De política penitenciária Podendo seguir esse modelo APAC A nível federal O Congresso legislando Para que não só as capitais Mas as cidades De mais de 100 mil habitantes Possam adotar esse modelo penitenciário Mas como disse Depende de políticas públicas A nível de União Federal Do Congresso Nacional Legislar sobre essa importante matéria Vamos para um rápido intervalo E logo depois retornaremos Com o bloco final Com o Dr. Oziel Estamos aqui com o Dr. Oziel Catarino Criminalista Com várias formações nessa área Vários mestrados Uma pessoa apta Para estar falando e tratando Sobre este assunto Dr. Oziel Nós vamos tratar agora Uma questão Da nossa atualidade Por exemplo Na questão de governo Como que o senhor vê hoje Por exemplo O trabalho do TAX Na questão sobre segurança pública Como que o senhor Hoje pode fazer uma avaliação A gente está indo aí Para Vamos para Dois anos de mandato E é sempre foi uma pessoa Que a gente percebe Que sempre foi voltado Para essa questão De segurança pública Até porque a área dele Atuou muitos anos Nessa área Como o senhor pode hoje Fazer uma avaliação Desse processo Eu quero aqui Em primeiro lugar Enaltecer Essa oportunidade Que está sendo Nos dada E dizer Que Atual gestão estadual Excelentíssimo senhor Governador do estado Dr. José Pedro Taques Homem preparado Estudioso Inteligente Que quando o procurador Da república Demonstrou Uma grande competência Coragem Capacidade De denodo E conseguiu Reprimir com muita competência O crime organizado Em Mato Grosso E nas sessões Jurisdicionais Onde atuou Como procurador Da república O nosso governador Brilhante Homem público Está ouvidando Os valiosos esforços Empreendendo esforços No sentido De dar Um novo reaparelhamento A segurança pública Do estado De Mato Grosso Promovendo concursos Aumentando o efetivo Da polícia militar Da polícia civil Procurando combater De forma eficaz A criminalidade Então Nesses um ano E dois meses De governo O governador Já mostrou Para que veio Preocupado Com esse importante Segmento De segurança pública De combate A criminalidade E eu acho que O estado de Mato Grosso Está no caminho certo Parabéns ao senhor governador A toda a sua equipe De segurança pública Os senhores secretários De segurança pública Também estendo Os meus cumprimentos Ao secretário de justiça Também tem feito Um belíssimo trabalho Frente a secretaria De justiça E direitos humanos O senhor secretário De segurança pública São pastas distintas Mas tem que Ambas tem que estar próximas Porque justiça E segurança pública São segmentos Co-irmãos Que precisam estar próximos Para que desenvolvam Efetivas ações A busca Da tão sonhada Paz social Que é o combate Pelo menos A tentativa De diminuir Índices de criminalidade E o nosso governador José Pedro Taques Tem demonstrado Uma grande preocupação Em seu governo Em poder Trazer a toda a população Mato-Grossense Melhores dias Relativos A segurança pública Doutor Zéu A gente Vamos para Para as considerações De sinais Eu quero terminar Esse programa Essa entrevista Com uma Pergunta Que eu acho importante No que se refere A questão social Hoje Por exemplo Qual O papel Hoje Da sociedade Nessas ações Preventivas É aquilo que dissemos No início Da entrevista O cidadão O particular Ele tem que Cumprir O seu papel Ajudando a estrutura De segurança pública Alertando seus vizinhos Orientando seus filhos Para que não possa Ir para o mundo Do crime Principalmente Para o mundo Das drogas Fazendo a prevenção De maneira que Antecipe a ação criminosa Não só cobrar Do poder público Da segurança pública Mas também Fazer a sua parte Aí Esse somatório De esforço Do poder público E do particular Estaremos atingindo O nosso objetivo Vamos aqui Finalizar Essa Essa entrevista Com o doutor Uziel Agradecer Esse momento Que ele teve Aqui conosco Falando sobre Ações preventivas A importância Disso E passar aqui Para ele Para fazer Aquelas considerações Finais Sobre Essa questão Tão importante E que também Muito ampla Se a gente Fosse falar Estender isso A gente passaria Basicamente Muito tempo Debatendo Sobre isso Quero aqui Agradecer Esse respeitável Órgão de imprensa Aqui do Pedra 90 Por nos darmos Essa oportunidade De aqui Podermos conversarmos Esse importante assunto Que é a questão Da criminalidade Violência Segurança pública É um assunto Muito extenso Como disse O nosso nobre Apresentador O repórter Que com muita competência Conduziu Essa entrevista Quero parabenizá-lo Também Pelo seu belíssimo trabalho E toda a equipe Que está aqui presente E sim Finalizarmos Cumprimentarmos A todos Ao senhor governador José Pedro Taques Pelo belíssimo trabalho Que vem realizando Na área de segurança pública E desejar A toda a comunidade Do Pedra 90 Que seja feliz E que possa contribuir Com os órgãos de segurança pública Só assim Estamos trilhando No caminho do bem E da paz Muito obrigado Bom Nós vamos encerrar Essa reportagem E agradecer Esse momento Que tivemos aqui Com o doutor Oziel Falando sobre Esse Importante tema Eu Gilvane Souza Vou encerrando Essa reportagem Para a TV comunitária Pedra 90 A TV comunitária 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 Tchau, tchau.